Vou dar bom dia, tá? Bom dia, gente! Bom dia! Professor, eu quero ser dublador ou... Ou é... Desenho... Dublador ou o quê? Ou desenho isto. Posso te dar uma dica? Pode. Seja os dois. Hã? Seja os dois. Ô, professora, hoje eu descobri que pra ser dublador, você tem que ter uma carteira assinada oficial de ator. Você tem que ser ator pra ser dublador. Não sabe isso não, professora. Ah, vocês vão ser tudo. Tudo que vocês quiserem realmente. Aí, ó. Hierógrafos, tá? Nós vamos fazer aí. Hoje nós vamos... O meu irmão quer ser dublador ou... desenhista ou desenho de game. Vai ser tudo. Fala pra ele. Tudo que ele quiser, ele pode ser. Vamos começar, então. Ação à pauta aí, avaliação mensal, depois atividade prática criando... Hierógrafos. Hierógrafos. Professor, e depois eu vou te mandar uma foto para os desenhos dele, professora. Hierógrafos. É, olha, você não pensa que é um... Ele é melhor que eu. Alguém me chamou? Fui eu, professora. Ah, sim, meu amor. Tá. Eu ouvi. É que eu achei que era outra pessoa. Também. Então, nós já temos os nossos combinados aí. Professor, qual que é a melhor coisa que você gosta para mim? Eu? Você mandou isso para mim? Rian? Rian? É? É, professora. Tem duas coisas que eu amo muito fazer, Rian. A primeira da aula, que eu amo. Não sei se vocês percebem, mas eu amo. E dançar. Amo. Professora. Percebo muito que você ama dançar, professora. Hã? Até parece que eu já não te conheci no ano passado. No ano passado, já não tem que se amar dançar. Eu amo dançar, verdade. Ô, professora. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo ótimo. Você tá bem? Eu preciso te ver. A sua câmera está com algum problema? Não, professora. Não preciso te ver, meu lindão. Professor. Também preciso te ver, tá? Professor. Oi. Eu percebi que eu gosto muito de dublar, porque quando eu tava na minha escola, uma vez eu falei assim, ah, vou redublar alguma coisa. Baixei o vídeo sem áudio, um episódio de alguma coisa sem áudio, e peguei um gravador de voz e comecei a redublar. Aí eu mandei no grupo dos meus amigos e todo mundo falou assim, cara, você tem uma voz para o dublador. Eu falei, sério, eu nunca percebi isso, eu só tive vontade de fazer. Professor, eu te mandei uma coisa. Aí eu comecei a redublar muitas coisas. Aí todo mundo começou a falar, cara, faz um teste para o dublador, que você tem muita voz disso. Aí eu aprendi. Ai, que lindo, legal. Tá na alma, né, Davi? Já nasceu com o talento. Parabéns. Que lindo, Melissa. Meu irmão, ele tem 16 anos. Ele deixou na parede isso aí. Que lindo. Pergunta pra ele se eu posso pôr no meu status. Muito lindo. Pronto, então? Oi, Matheus, tudo bem? Bom dia. Pronto, eu tô ansiosa, porque eu tô tremendo aqui. Calma, tá facinho. Vocês são top. Tudo facinho. A gente estudou bastante. O bom é que a gente estuda bastante. E aí quando chega na hora das avaliações, tudo fácil. Com tranquilidade, tá? Vamos lá. Só esperar o... Número. Essa lei determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, suas pernas e seus pés eram vícios de perfil. Assinale a alternativa correta que contém o nome dessa lei. Lei da modernidade. Eu não vou ler a lei, porque senão vocês vão saber. Ah, então eu só vou ler o iniciado. Então fica muito fácil. Calma aí, Nicole. Pensa bem pra fazer. Observe a imagem abaixo. Agora responda as questões referentes a essa imagem, tá? Qual é o nome dessa mulher? Fale sobre ela. Então vocês irão falar aí tudo o que vocês sabem sobre ela. Tá? Marque X na alternativa correta sobre a pintura egípcia, Ana. É consulta? É. Elas estão sendo, né? Só de filosofia que não foi, porque filosofia é mais sua opinião mesmo. É. Aí vocês vão marcar. Nascida em 1947, o artista cria obras que diálogam com o passado do seu país. Nascida em 1948, no Cairo, na capital do Egito, a artista cria obras que diálogam com o passado do seu país. Quatro. Leia o verso da música, a rosa, do cantor brasileiro Chico Buarque. Egípcia, me encontra e vira cara. Por que ele chama de egípcia a mulher que lhe vira cara? Nós já estudamos, tá na apostila, mas assim, se vocês quiserem colocar com o afim, com o que vocês interpretam, tá certo, tá? Que vocês entenderam. Associe as colunas. Nós temos aí dois faraós, Tutakamun e Akhenatun, tá? Vocês vão falar sobre cada um deles aí. Qual desses aqui está falando sobre ele? Aí, se, por exemplo, ao lado desse faraó, a rainha Nefertiti realizou uma grande reforma no campo religioso, político, artístico do Antigo Egito, se for o Tutakamun, eu vou colocar, Tutakamun, o que eu vou colocar? Letra? A letra B. Isso aí, Marina. Tá? Falem sobre o relógio do sol. Em diversas pinturas, é pra falar o que tem lá na apostila, o que vocês lerem, tá? Mas, peraí, que relógio do sol? A gente não viu isso. Tem sim, tá na apostila. Peguei dela. Essa foi a única coisa... Eu já sei em que página que tá. Não fala. Aí, a gente, a professora toda organizada. Em diversas pinturas egípcias, há registros de danças que destacam diferentes formas de um corpo ocupar um espaço. Como o pesquisador... Aqui, gente, tem que ser pesquisador. O húngaro Rodolfo Laban chamou essas formas. Tá? Qual foi o nome que ele deu aí? O que a pintora Ana tem entre suas inspirações para criar as suas obras? O que ela usa? Qual é o nome do rio mais importante do Egito? Né? A lei... Essa daí eu aprendeu de graça. A lei da frontalidade costumava... Deixa eu terminar de ler, gente. A lei da frontalidade costumava ser seguida por todos os artistas. Para eles, esses eram os melhores ângulos que representaram o corpo humano. Hoje, também usamos o nosso melhor ângulo para... Aí, vocês vão responder aí. Boa sorte, com calma, peleia, tá, gente? Escrevam. Depois, vocês irão passar a caneta para mim. Não pode, tá ainda nervosa? Não? Então tá, se ficar nervosa, respira aí, ó. E solta o ar. Tá bom? Nervosa porque essa prova você deu de graça. Tá bom, Melissa. Pronto? Ziga todo mundo o microfone, meus amores. Bora fazer com muito carinho. Oi, Maria Clara Nantes. Tudo bem, lindona? Ô, professora. Se não tiver dúvida, nós falamos por áudio no chat. Pode ser pelo chat. Estou aqui, tá? 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 Desliguem o microfone que eu tô ouvindo o barulho aqui. Quem está com o microfone ligado? Ô, professor. Podia fazer de marcar cheio igual o que você estava falando? Não. Ah, tá. Desculpa. Professora, o que você faz quando você escreve errado de caneta? Por isso que eu disse, passa primeiro a lápis e depois a caneta. Ô, professora. Então, mas o que você vai fazer aí? Dessa vez eu vou desculpar, ok? Pode botar entre aspas e... Não, coloca entre parênteses. Coloca entre parênteses e passa um risquinho. É, parênteses. Eu falei assim. Por isso eu disse, façam a lápis primeiro. Não se rasura um documento. Nossa, mãe, o RDR assim nem parece. Um R parece mais uma montanha. Fica assim, ó. Matheus. Obrigada, seu microfone. Fica assim. Fica assim. Obrigado. 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 Professora, posso ir ao banheiro? Pode, rapidinho. A prova inteira é de caneta, né? Quando for passar. Quando for passar, a prova inteira é de caneta, né? A prova inteira. Pra hoje vai ter tarefa? Tarefa pra casa? É. Não. Que bom. Nossa. É por causa que eu tenho que estudar muito. Ah, então tá bom. E eu ajudo a minha mãe aqui com a gente. Tá bom, então. Tenta pra você fazer essa atividade, Matheus. Nossa, Felipe. Certeza? Eu quero uma foto, manda pra mim. Ah, eu espero que ela esteja fácil mesmo. Porque geralmente quem termina muito rápido, na hora que eu corrijo. Eu quero uma foto do meu WhatsApp. Pode mandar aí quem diz que já terminou. Hum, isso aí. Terminou, agora revê, passe a caneta. Tá bom. Nem cinco minutos de prova. De avaliação. Professora, aqui tem gente que quando você começa a explicar a prova, já faz. E às vezes nem entende, né, Melissa? Depois que coloca errado. Eu já percebi isso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. 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 É pra você falar, quem é essa pessoa aí? Você não vai achar ela no... Não vai achar essa imagem na apostila, mas você vai achar falando sobre essa mulher aí. Entendeu? Não vai achar ela no... Obrigado. Obrigado. Professora, eu não entendi a A da 4. Mas aí você vai ter que ler lá na página que o cantor, ele fala egípcia. Ele chama uma mulher de egípcia. Por quê? O egípcia me encontra e vira a cara. Tá lá na apostila, tá? Você vai lá e vai ler. Por que ele usou? Por que ele chamou a mulher de egípcia? Por que quando, tipo assim, tem uma palavra que tem o tracinho C? Aí que não cabe numa linha, tem que colocar um tracinho em cima e... Terminei, professora. É. Não, coloca o tracinho e escreve ela. Coloca o tracinho. Professora, terminei a prova. Tá. O que é pra fazer? Esperar. E fazer o quê? Vocês podem fazer isso, eu falei. Professora, é obrigatório fazer o desenho? É, porque eu não quero ninguém conversando. Nem levantar. Tô de olho em vocês. Obrigatório, eu não gosto dessa palavra, obrigatório. Não gosto de obrigar ninguém a nada. Professora. É só pra passar o tempo. Qual parte aqui é da apostila? Eu não tô achando. Tá aí na prova já. Não posso falar? Professora. Tá aí, ó. As páginas que estão sendo trabalhadas na sua prova, no roteiro aí, tem elas. Então, aonde que é pra fazer esse desenho? Que desenho? Que você pediu. Ah, tá. É pra fazer no... Em seu caderno de arte. Aí só coloca a data de hoje, tá? Tá. A Pro tá viajando, Rian. Renan, desculpa. A Pro tá viajando. Oi, Guilherme. Melhorou? Ludi. Tudo bem? Pronto, eu terminei a prova. Professora. Oi, meu amor. Já acabei. Tá. Professora, a única coisa que eu não tô achando é o relógio do sol. Tá, calma aí, Melissa. Olha aí. Meu Deus. Respira. Nicole, desliga seu microfone. Já vai fazendo, hein. Tá. Não achei isso aí, não. O que vocês estão olhando? Tá aparecendo aí pra vocês o slide? Tá. Dá pra. Tá. Aí é o que nós vamos precisar, tá? Ó, materiais. Lápis de escrever pra próxima atividade. Caneta de referência preta, tá? Ó, lápis de cor preto, quem não tiver. Folha sulfite ou de caderno. Régua. Quem não tiver régua, pode usar aí alguma coisa que sirva pra vocês fazerem uma linha reta. Professor, pode usar uma régua pequena? Desliguem o microfone. Pra não atrapalhar quem está fazendo. Tá. 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 Tchau. 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 Tchau.